Com quatro anos de antecedência, o Brasil conseguiu atingir a meta proposta pela ONU de reduzir em dois terços até 2015 a mortalidade de crianças menores de cinco anos. É o que mostra o relatório global divulgado hoje pelo Unicef e pelas Nações Unidas. O Brasil em 11 anos conseguiu reduzir em 73% a mortalidade de crianças de até cinco anos. O relatório revela que foi uma das maiores quedas no mundo. Em 1990, eram 58 mortes registradas para cada mil crianças e, em 2011, esse número caiu para 16. Melhor atendimento médico, mais saneamento básico, programas sociais e ampliação da cobertura de vacinas estão entre os motivos que ajudaram o Brasil a melhorar os índices. A meta proposta pela ONU em 2000 era de reduzir em dois terços até 2015 o número de mortes de crianças com menos de cinco anos. Com relação aos dados globais, segundo o relatório, o número de crianças menores de cinco anos que morreram em todo o mundo caiu de quase 12 milhões em 1990 para 6,9 milhões em 2011. O Brasil no Brasil em 2011. O Estado do Brasil